Fala galera, aqui é o Paulo, responsável pelo canal Cortes Canal Livre. Você quer saber como você pode ganhar muito dinheiro aqui no YouTube, mesmo se o seu canal não for monetizado? Vou deixar pra você no primeiro link da descrição. Foi seguindo tudo que esse cara disse que eu estou ganhando um bom dinheiro aqui no YouTube. E se eu conseguir, você também consegue. Confere aí. ... no que aconteceu em todo o Game of Thrones, pra o pessoal entender do começo até o final. Vamos lá. Na verdade, não precisa tanto, porque assim, você não precisa... Não, mas pro pessoal saber do que a gente tá falando. Ah tá, a importância, claro. Claro. Os Targaryen, eles são uma família muito importante de Westeros. A Carol trouxe um pouco desse início. Eles que, basicamente, eles ditaram o que acontece em Westeros. Nessa é Westeros, que a gente vai ver agora em House of the Dragon. E, consequentemente, em Game of Thrones. Eles eram um povo que vieram de outro lugar, de outro continente, que era Essos. Lá onde ficava Valyria. Valyria foi destruída, eles eram pra Westeros. Um, o grande patriarca, assim, da casa... Eu vou chamar de... Ele não é o primeiro. É, o conquistador. O conquistador é o Aegon, né? É que tá mais pra trás. Tá, vai falando o que a gente acha aqui. É, o Reinaldo dos Dragões. O Aegon, ele... É, a conquista do Aegon. O que foi a conquista do Aegon? O Aegon, esse aqui é o Aegon, ele tinha um dragão e duas esposas com dois dragões também. Nossa! As duas esposas eram irmãs dele. Ah, é? É, a Rhaenys e a Vicenia. A safadeza dos dragões. Olha só, ele era casado com as irmãs. Um belo dia, ele acordou e falou assim, vamos dominar Westeros. Vamos separar aqui. Quer explicar por que eles quiseram dominar? Se eles tinham ou não quiseram voltar pra onde eles... Eles eram de um povo chamado Valyria, que era um reino, assim, surreal, cheio de mágica, cheio de dragões. Eles eram uma das 40 casas que dominavam dragão. Então, não tinha só eles. Só que teve uma... Uma das Targaryen teve uma premonição de que Valyria iria ruir e tudo ia acabar. E aí, eles vazaram de Valyria, os Targaryen vazaram e todo mundo que tava lá ficou. E todo mundo morreu. E só eles que vazaram com os dragões. E aí, quando eles saíram... Existiam muito mais dragões? Muito mais. Eles não eram uma família... Na verdade, com um dragão, né? Porque o Balaerion era de Valyria. Os outros dois nasceram lá, né? Ah, tá. Um dragão e vários ovos. E aí, eles foram pra uma ilha que é a Pedra do Dragão, que a gente tem em Game of Thrones, né? E lá, eles construíram o forte deles e ficaram lá por um tempo. Até que um dia, o Aegon, que é esse cara aqui, ele pensou, gente, vamos dominar o que tem... A gente tem dragão, cara. A gente tem dragão, vamos... Exatamente. Esse é o pensamento. A gente tem dragão. Vamos pro outro lado. E aí, eles foram pra Westeros. Quem tava dominando na época? Não tinha. Não tinha. Era Sete Reinos. O reino não estava unificado. Ah, eles que fizeram lá ser a... Menos Dorne. Eles não conseguiram Dorne. É. Eles demoraram pra... Os Targaryen demoraram alguns anos aí pra conquistar Dorne. Eles conquistaram Dorne na base do casamento mesmo. Não foi por violência. Não foi por guerra. Mas, por exemplo, uma família muito importante, muito conhecida em Game of Thrones, inclusive nossa casa favorita, os Starks, eles já existiam nessa época. Já existiam. Já, eles dominavam o Norte. Eles dominavam o Norte. Quando viram os dragão, eles ajoelharam. É, porque... O Torren Stark, que era o líder da casa Stark na época, ele fez isso pra poupar todo mundo. Então, ele se dobrou. Aí, o que acontece quando você se dobra? Você obedece ao rei, que é o que acontece no início de Game of Thrones. Sim. O Robert vai visitar o Ned, ele... Your Grace e tal, tipo, tô aqui... Chamar ele pra ser a mãe. É, somos amigos, mas minha mão faleceu e agora eu quero você lá. Inclusive, a mão dele, na verdade... O que é a mão? A mão é, tipo, o... O general. É o cara que manda... Não, general não, porque a gente tem a guarda do rei, né? É, ele não cuida de um... Seria o quê? É, tipo, um vice-conselheiro, assim. Abaixo do rei é ele. Quando não tá o rei, ele toma decisão. Exato. E nessa época aqui, o conselheiro dele era um Baratheon, que ele tinha... O Baratheon, ele era como se fosse bastardo dos Targaryen. Então, lá, quando você tem no Game of Thrones, o Robert Baratheon proclamando o trono, porque ele achava que ele tinha direito, porque ele tem linhagem Targaryen. Tem uma avó Targaryen, então também tem o direito ao trono. Então, você é rei. Então, tem todo esse lance de eles chegarem em Westeros e o Aegon começa a construir tudo. Então, o Aegon construiu o Kingsland, o Aegon fez o Trono de Ferro. Eu gosto muito quando você conta... É, o Trono de Ferro tá bem diferente. A Carol conta com mais emoção, como é que foi feito o Trono de Ferro. Aquele trono lá, cara, deve ser o lugar mais desconfortável de sentar na fase... Imagina a gente fazer um podcast aí naquele negócio. Você viu o primeiro episódio? Você viu que o Viserys já tá machucado? Ele se machuca no trono. Ah, aquilo lá é real. É o trono. Eu achei que era o... Vai dar problema o trono ser daquele jeito. Tem um motivo dele não ser assim no Game of Thrones. Ah, e ele depois machuca também a mão aqui. Eles vão explicar porque que o trono ficou diferente no Game of Thrones. Eles disseram. Mas basicamente o trono é assim, porque quando o Aegon chegou em Westeros, todo mundo que ele ou dominou ou ajoelhou pra ele, ele pegou todas as espadas dessa galera e ele e o dragão dele forjaram o trono. Ah, não são espadas como se fossem. São as espadas dos inimigos. Tanto que quando os Stark... Que ideia foda isso, cara. Quando os Stark ajoelharam, no livro eles falam, né? Assim, pelo menos as minhas espadas foram ilesas. Ilesas. Cara, essa ideia é muito boa porque... Você viu, né? O primeiro episódio. Sim, sim. Tá a espada pra tudo quanto é lado. Não é só no trono. Tudo quanto é lado. Inclusive, elas estão pra cima, assim, né? Estão todas pra cima, né? Tem algumas pra cima. Sim. Nossa, que ideia. E o Viserys, que é o rei, no caso em House of the Dragon, ele se fere muito no trono, né? Por causa disso. Porque tá tudo ali, foi forjado daquele jeito. Aí o Balerion, que era o dragão na época do Aegon, deu uma baforada lá e forjou mesmo o trono. Inclusive, o dragão do Aegon, o Balerion, o último montador dele, porque o Balerion viveu mais de 100 anos, foi o Viserys I, que é esse rei que tá lá agora. Ele foi o último montador. E no final do episódio, aparece o Balerion, aparece lá um templo com a cabeça de dragão. Aquela cabeça é do Balerion, que foi o maior dragão. O dragão do Aegon, conquistador. E o último dragão que veio de Vaníria. Mas aquela cabeça é uma estátua. É, então... É como se fosse. Em Game of Thrones, a gente vê a carcaça desse dragão. A gente vê a cabeça dele. Aqui, eu já falei isso a semana toda, mas aqui eu acho que é como se fosse uma estátua de bronze. Sabe como se fosse uma estátua budista? Porque no Game of Thrones é um osso. É. E ali, tá parecia meio bronze. Não faz sentido, né? Então, é um templo mesmo de adoração, até porque Balerion é o nome de um deus antigo da Valíria. Deixa eu entender, então. Então, a gente começa Game of Thrones nessa decadência, né? Quando o rei louco é morto e assume os Baratheons. E aí, ele vai até o Stark pra ter o reino lá do norte com ele, né? Não só... O reino já está. O norte já está com ele. Mas é melhor ter um cara de lá com ele. Com certeza. E eles são muito brother, né? Com certeza. Até porque, se você lembrar, no final de Game of Thrones, o exército de Winterfell, dos Starks, descem com Jon Snow pra King's Landing. É. A Daenerys atravessa King's Landing com os Dothraki, com os Imaculados e com os Soldados Starks. Porque os Starks sempre foram muito bons em guerras. Então, é muito bom ter o Stark sempre do seu lado. Porque eles são muito guerreiros, né? E territorialmente é o maior... Tudo lá pra cima, né? Fora que a gente ainda tem a muralha. Pra lá da muralha foram os Starks que construíram a muralha. Foi o Brandon, o construtor, há mil anos atrás, na primeira Longa Noite, que construiu. Entendi. Então, tem toda uma história. E a parte de magia, comparando com o Tolkien, é mais leve ou vocês acham que é mais... Então, é porque eu acho que no Game of Thrones ele explorou um pouco a questão... O próprio White Walker, eles são uma magia, né? Uma coisa mágica, né? Mas o que ele mais fala de magia é em Valyria. É meio que como se quando o Valyria ruiu, a magia... Ruiu por conta da magia. Ficou perdido também, né? É, ficou perdido. Então, eu não sei se ele vai explorar... Eu adoraria, meu sonho é ver um spin-off só de Valyria, sabe? É, imagina. Mas eu acho que o Tolkien é mais... E tem umas feiticeiras, tem umas coisas assim de visões e tal, mas não é aquela fantasia pesada de magia, de jogar poder, né? Não, Game of Thrones tem um pouco mais disso, por conta dos caminhantes brancos, como a Carol mencionou, mas aqui em House of the Dragon a gente vai ter uma briga política. Política, né? E dragão é magia, né? É. O dragão é a maior magia que você vai ver. Exato, exato. Muitos dragões. É uma magia. Você fala, sai fogo. Exato. Vai ter muito dragão. E no Game of Thrones, o que mais a gente pode falar, né? Que tem essa... Ah, o raciocínio pra complementar, que eu parei no meio, os Targaryen não são tão presentes em Game of Thrones. É, então. Porque é uma casa que meio que não existe mais. A única Targaryen que sobreviveu foi a Daenerys, com o irmão dela, o Viserys. Porque quando o Rei Louco morreu, a mãe dela também foi morta. E aí, ela foi levada pra Pentos, que é uma cidade ali de Essos, e ela e o irmão foram criados ali. Até que o irmão fica adulto e fala, eu sou o herdeiro do trono, vou montar um exército aqui. Tanto que ele faz a irmã casar com o Khal Drogo pra ter o exército dele, até que um dia lá o Khal Drogo se irrita com ele, mata ele e Daenerys vira a verdadeira herdeira do trono. Então, até Jon Snow chegar no rolê, porque na verdade ele é sobrinho da Daenerys. Ele é Targaryen. E ele também é um Targaryen, porque o pai dele, o Hagar Targaryen, é um... E ele teria vantagem por ser homem, é isso? Sim. E também porque ele é... Não é ela, ela é tio dele, né? Ela é tia dele. Tia dele, é. Porque a linha de sucessão é assim, você tem o seu filho, você é o rei, você tem o seu filho. O primogênito. O primogênito assume. Aí a gente tem a questão do Conselho 101, que é explicada no primeiro episódio. Comecinho. Comecinho confuso, eu achei. O que que é esse Conselho? O Conselho 101, ele aconteceu no ano 101, depois da conquista do Aegon. E lá foi decidido quem seria o legítimo herdeiro do rei Jarréres I. O Jarréres, ele é avô do Viserys I. Ali, naquele momento da série, tá em disputa pelo trono o Viserys I e a Rhaenys. A Rhaenys é prima do Viserys. Mas eu achei estranho, porque o cara tá vivo ainda e a galera fica discutindo com ele vivo. Então, é porque os filhos dele todos morreram. Então, ele já sabia que ele ia morrer e que ele precisava deixar alguém, senão ele poderia perder. É, só que tecnicamente, a herdeira dele é a Rhaenys, porque a Rhaenys era a filha do primogênito dele. Certo. Então, se o primogênito morreu, o filho mais velho assume. Só que o fato dela ser mulher, a galera não curtiu. Falou, não, uma mulher vai reinar, tá louco? Entendi. Entendeu? Aí, acabaram escolhendo o Viserys. Aí, ela fica conhecida como a Rainha que nunca foi. É, eles falam isso. O primo dela, a Baráfion, fala, eu queria jogar uma... Me dê uma prenda, ó, Rainha que nunca foi. Aí, é bom que ele se lasca lá, depois não ganha nada. É muito bom, né? Mas ela, ela não pode voltar a ser, então... Não, não, porque já declararam que o Viserys vai ser o rei. Só que aí, a gente tá tendo o mesmo dilema na casa do dragão. Só que aí, o Viserys foi diferente. Ele falou, não, a minha filha vai ser a rainha. Mas será que o povo vai querer... Depois ele falar outra coisa, depois que ele morrer... Exatamente. Termina o episódio com ele solteiro, né? No caso, ele é rei, ele vai ter que casar de novo. E na época... Ele pode casar de novo. Pode ter filho de novo. Pode ter filhos, irmãos da Rhaenyra. Você ter uma rainha-mulher é considerado sinal de fraqueza pra eles. Exato, né? Porque a mulher pra eles era fraca. Exato. Então, como que o povo vai reagir a isso? Veremos nos próximos capítulos. Sim. O Lionel Strong, que é... Ele é mestre do... Tem um pequeno conselho ali do Viserys, né? E um deles vai... O Lionel Strong, que ele é o mestre dos sussurros. Que era tipo o Varys. Sim. Que o Varys que fica cuidando de tudo. Ah, tem uns passarinhos do Varys e tal. O Lionel Strong tem esse papel aqui na série. Aí, o Lionel Strong até fala... Imagina a Rhaenyra, uma mulher. Um trono de ferro. Então, tem uma certa resistência. E isso mostra que vai incomodar muita gente. Mas, ao mesmo tempo, o episódio termina com vários lords das principais casas de Westeros se dobrando a Rhaenyra. Corlys Velaryon, né? O Velaryon é muito importante essa família. Eles dominam todo o mar. Quais são as famílias mais importantes de... O Velaryon, que tem o Corlys Velaryon, que ele tem aqueles dreads maravilhosos aqui prateados. Os Hightower. Os Hightower. Porque eles são a família que era dono da cidadela ali, sabe? Onde tinha os meistres. Eles são uma família muito forte ali. E eles, na verdade, são, acho que, a família mais importante depois dos Targaryen, em questão do reino. Os Lannisters vão aparecer aqui também. Eles são muito ricos. É isso que eu falei, já são ricos. Na verdade, eles estavam ali... No auge, né? No Game of Thrones, na verdade, eles já estavam pobres. Já estavam pobres, né? É mesmo? Eles já não tinham mais ouro pra explorar. Tem aquela coisa, né? Eles sempre pagarem as dívidas, né? Você não lembra que a Cersei faz um empréstimo no Banco de Ferro pra trazer a companhia dourada de Westeros? Verdade, verdade. Que mais? Tem... Os Barathons também são importantes. A casa Erin, que é, inclusive, a esposa do Daemon. O Daemon é o irmão do Viserys, que é aquele que é guerreiro e tal, né? Que já é o cara que todo mundo já ama odiar, né? É, já tem esse personagem aí. É o cara que fica... É o vice-campeão lá da... Isso. Ela que perde no final e já fica meio puto e aquele negócio vai... É, perde pro Christon Cole, que é um cara que tá chegando no rolê agora e ninguém conhece. Que casa é essa? Cole. De onde esses caras vieram? Eles são, tipo, vassalos de uma outra casa, entendeu? Entendi. Então, tem todas essas coisas que a gente vai ver agora no decorrer. Normalmente, uma casa poderosa tem um castelo e tem uma cidade em volta, é isso? E tem uma... Geralmente, quando você vai... O rei, ele designa, tipo, ah, tal família vai cuidar de tal castelo, de tal terreno. Daí você vira um senhor, né? Entendi. Pra você ser um senhor. Você cobra impostos dessas pessoas. Isso. E eles entram no seu exército. E você cuida dessa região. Não, e aí as casas menores são as que a gente fala que são vassalas dessa casa. Ah, tá. Então, uma casa que, sei lá, não tem terreno, né? Força. Não tem força. É, acho que o melhor exemplo pra você lembrar, e a nossa audiência, é o Jon Snow, quando ele é proclamado o rei do norte. Sim. Aquela reuniãozinha ali, são de casas vassalas dos Stark. São aliados. Os vassalos, eles estão contigo pro que der e vier. Entendi. E essa parada do juramento é algo muito sério. Então, essas casas que se dobraram a Rhaenyra, se oferecendo pra ela, né? Não pode voltar atrás. É, então, só que não tinha câmera naquela época pra gravar depois. Era a palavra, né? O que eu falei? Não falei nada. Todo mundo fica velho. Não falei, não me ajoelhei. A expectativa de vida era, sei lá, 35 anos. Então, a galera, aqueles caras que ajoelharam já morreram. Os filhos deles vão se sentir direito de... E a gente tá vivendo um reino muito de paz no início de House of the Dragon. Tanto que tem uma piada, né? A Rhaenyra está conversando com o Coral, eles lá. E ele fala, isso é jeito de receber uma criança? Com a batalha, né? Com a batalha tão poderosa, assim. Ela fala, querido, esses caras não lutam há 70 anos. Não sabem o que é uma guerra. Porque o Jhaerys, o avô do Viserys, ele construiu um reinado de muita paz. Ele foi um dos melhores reis de Westeros. Então, tá tudo muito tranquilo. Tá tudo muito de boa. Por enquanto. O que vai ser o que vai o estupim pra as coisas começarem a dar errado? A Rhaenyra como herdeira. É? Já vai começar a ter uma treta. Esse é o ponto, é. Nossa, não pode falar. Dá vontade de falar. Quem já leu os livros, sabe. Mas não é legal estragar a experiência. O primeiro episódio já tá construindo uma treta. É mesmo? Uma treta que você não faz noção. Tem uma personagem ali que vai ser a, tipo, antagonista da Rhaenyra, sabe? E aí é elas que vão fazer a treta. Já falaram quantos episódios vão ser no total? Dez. Dez episódios. Segunda temporada já tá garantida. Já tem o nome de todos os episódios também. Nossa. Eu acho que talvez, com a adaptação de Dança dos Dragões, na Comic Con San Diego, eles falaram que talvez tenha três a quatro temporadas. Sério. Porque quando começar a Dança dos Dragões, vai rolar também um lance de ir para o Westeros, buscando aliados das facções, né? Vão ser duas facções ali que vão se dividir em determinado momento. Então, vai se construir uma guerra. Então, acho que... Cara, eu acho que vão ser... Mais uma vez, vai quebrar recorde de, tipo, episódio mais caro, já feito para um streaming. Tem batalhas, tem coisas grandiosas. Sim, vai ter batalha de dragão. Dragão contra dragão. Lembra que a gente viu no escuro, mas a gente viu... É. Você viu esse episódio, Luiz? Os caras filmaram tudo no escuro, com câmera no... Só vendo uns foguinhos passando. Fala, o que é que lá é? Tem uma curiosidade. O diretor desse episódio, o Miguel Sapotnik, é um dos showrunners dessa série. Ah, é? É. E ele é um dos caras que dirigiu também... Esse episódio que eu falei, o The Bells, que é o penúltimo episódio da oitava temporada, e ele dirigiu os melhores episódios de Game of Thrones. A Guerra dos Bastardos também? A Guerra dos Bastardos, se eu não me engano, foi ele também. É o meu episódio favorito. Nossa, cara. Esse episódio é uma coisa absurda. E tem muito de Tolkien ali, né? Aquela batalha, parece a Batalha de Elas. Parece muito. Eu acho que eu nunca tinha visto uma batalha assim só no Senhor dos Anéis. É legal que eles vão se reinventando. Eles vão se influenciando. Tem um trailer de Anéis de Poder, que tem uns cavalos chegando, que parece muito Batalhas dos Bastardos. Falei, tipo, todo mundo tá se reinventando. É muito legal. É a implementação. Sim. E eu falei de batalha porque eu não sei se... Cara, eles usam... Os efeitos são mais coisa do dragão, das criaturas. Mas batalha... Os caras multiplicam. Vocês viram? Eles multiplicam muitas pessoas. Na batalha, a galera tá lá mesmo. São figurantes. Porque você vê muita gente mesmo. Mesmo que os caras... Lá naquele fechado onde estão os caras lutando. Pô, deve ter duzentas, trezentas pessoas que são reais, eu acho. Eu acho. Eu acho que eles multiplicam só quando a cena é muito afastada, né? É mais aberto, né? Os White Walkers, por exemplo, são multiplicados. Aí não tem como. Provavelmente na batalha de Winterfell, que é tipo como se fosse a longa noite, ali tem muito CGI de pessoas e tal. Mas a gente sabe que grande parte do orçamento estão nos dragões, né? É. Não tem como. E até uma série da dupla dos showrunners do Game of Thrones. Sim, os didis. Como ia chamar, você sabe? Eu não lembro. Eles iam fazer um spin-off também. Você falou o nome esses dias? Então, ia ter um spin-off da Longa Noite, mas não era com eles. Eles foram contratados pra fazer um Star Wars e eles tinham também um contrato na Netflix. Cara, caiu tudo. É, caiu tudo. Caiu tudo. Os caras estão esquecidos em Hollywood. Que doido. Esse lance do final caiu muito nas costas deles. É, porque... Caiu cem por cento nas costas deles. E tá cada vez pior, porque o Martin tá vindo a público e fala, Eu não sabia de nada. Eu não podia falar. Eu sou voto vencido. Tá vendo? E aí? O cara que escreveu o livro. E aí? Então, tá cada vez pior. Eles fizeram agora um filme que é pra galera da nossa cidade. É muito legal. Qual? Ai, eu esqueci o nome do filme, mas é um filme que mostra um menino que é baterista. Ele tem um amigo que é guitarrista. Ele tem uma participação de vários outros guitarristas conhecidos. Metal, alguma coisa. O pessoal nos comentários aí. Ele dá uma procurada aí. É muito legal. Eles são os produtores desse filme. Sound of Metal? Como é que ficou em português? Eu lembro que foi em português. Eu acho que é só o Sound of Metal. Eu acho que é isso mesmo. É muito legal. Se não assiste esse filme, assiste. É? É muito legal. Pra quem gosta de rock and roll, pra quem gosta de metal, é muito legal. Oxe, só a sua idade que gosta. Ah, não. É o... Agora a gente pode excluir a jovem. É o Metal Lords, perdão. Metal? Metal Lords. Metal Lords. Exato. Mas acho que você vai gostar também. Você curte o rock? É? É bem legal. E, cara, vocês também não gostaram do final? Eu odeio o final. Eu odeio muito. É porque ele não se sustenta. Não foi bem construído. Não foi bem construído. Não adianta. Eu sempre gosto de brigar com o fã que defende. Ah, eles construem. Tem gente que defende? Nossa, eu conheço muita gente. Eu defendo o final do Lost e eu sei defender o final do Lost. Eu também defendo o final do Lost. Eu também sei defender o final do Lost. Eu converti várias pessoas que achavam que era uma merda, que não tinha entendido. Ah, e tava todo mundo morto. Não, não tava, não. Não, não tava todo mundo morto, não. Exato. Não, o final de Lost, ele, acho que já tem um consenso melhor alguns anos depois. Ah, mas também foi anos batalhando. É, assim. Porque a galera, ah, não vou nem assistir. No final tá todo mundo morto. Não, você não entendeu, você não assistiu direito. O meu problema com o final de Gotth é o Bran no trono, cara. Isso não foi construído. É simples assim. Aí, quem gosta do final defende. Ah, foi construído sim. Não, não foi. Não foi construído. Inclusive, tem cena. O que parece, parece que eles só quiseram fazer alguma coisa surpreendente. Vamos surpreender? Talvez o Martin contou isso. Falou assim, ah, eu tenho a intenção do Bran sentar no trono. Mas, com certeza, ele vai construir isso no livro. Aí, os caras aceleraram. Cara, porque é muito assim. Na sétima temporada, na sétima que o Mindinho morre? Acho que é na sétima que a área matéria com o Adaga. Inclusive, a mesma Adaga do Viserys agora no primeiro episódio, você viu? É mesmo? É a mesma Adaga. Toda hora o Viserys tá com o Madaga saindo. É a própria. Ele fala, né? Tipo, pro Bran. Você é o senhor de Winterfell. Não tem mais ninguém aqui. Tem você. Aí, ele. Sou o senhor de Winterfell. Sou o Bran Stark. Sou o Corvo de Três Olhos. Aí, você fala. Beleza. Ele não é mais o Bran. Ele se transformou no Corvo de Três Olhos. E depois... Final. Eu nomeio o Bran da casa Stark. Quer aceitar? Claro. Se não era o Corvo de Três Olhos, caramba. É, cara. Não, você ficou puto. Outra coisa me deixa putaço. Por que que o Verme Cisento... Quem deu autoridade pra ele prender o Jon Snow? Sendo que o Jon Snow era o herdeiro. É. O Jon Snow matou a Daenerys. Quem é o herdeiro? O Jon Snow, caramba. É. É o Jon Snow também. É que ele é humildão, né? Fiquei com muita raiva. Então, mas isso não é culpa. Isso não é culpa do personagem. Isso é culpa de quem escreveu, caramba. É, óbvio. Então, assim, tipo... Isso me irrita. Só de falar eu já me exaltei. Você percebeu? Uma veia saiu aqui assim, não. Cara, ficou puto com esse final. Não é possível que foi pra esse lado, entendeu? E mesmo a loucura da Daenerys foi muito mal construída. Vamos ajudá-la? Não. Ah, tá. Loucura não. Loucura é forte, né? Um surto. Um surto. Foi um surto. Ela poderia ter voltado. Vamos lembrar. O que tava acontecendo antes... Isso. Qual foi a construção e aí ela destrói tudo. Eu não tô lembrando. Ela mataram a Miss... A Missande. Não, prima. A Missande. A Missande do... A Missande do... Primeiro que morre, morre na Batalha de Interfell de Oremormont. É. Que era o... A paixão dela entre as... Ele era, né? Não, mas ela gostava muito dele. Então, mas até aí a ideia dela era fazer o quê? A cabeça dela... Ela tava falando o quê que ela ia fazer? A ideia dela era fazer com que a Cersei... Não, não era lutar. É fazer com que a Cersei se dobrasse... Ah, verdade. Pra ela, como o Aegon Conquistador fez. Verdade. Só que a Cersei não quis. Aí o que que a Cersei faz? Ela mata um dragão dela, que era o Rhaegal. E aí a gente tem esse lance que era... Ela era mãe dos dragões. Eram filhos. Tem. Você pode pet. Você sabe como é, caramba. Não tem perdão, velho. Não tem. Aí o surtinho deu um upgrade, assim. É. Primeiro que ela já tinha perdido o Viserion lá no norte. Pra lá da Muralha, Correio da Noite, matou o dragão dela. Aí ela perde o segundo. Quando eles estão... Quem mata é o Euron Greyjoy. Mas tá a favor da Cersei. Sim. Ela perde mais um dragão. Aí, cara, a companheira dela, desde o início, a melhor amiga é a Missandei. A Cersei arranca a cabeça da Missandei na frente dela. Na frente dela. Como que você não vai surtar, irmão? Como? E aí, ela surtou, mas... Ela surta em que... Nesse momento. O pessoal vai... Tá invadindo, começa a guerra. Calma que tem mais uma. Tem mais uma. No episódio anterior... Eu preciso ver de novo, cara. No episódio anterior, o Varys... Nesse mesmo episódio que ela dá surtada, o Varys... Quer fazer com que o Jon Snow sente no trono. Sim. Aí ele começa a mandar algumas cartas. Pode falar, Lennon. Mas tem uma cena categórica que é quando eles vencem o Rei da Noite. Que tá todo mundo comemorando lá em Winterfell. E ela tá sozinha num canto, assim. A Daenerys, né? A Daenerys. Já tinha morrido já o Joramore. Ela já saca que já tá todo mundo conspirando contra ela. Exato. Aí vem o Varys e começa a conspirar. Aí o Tyrion cagueta o Varys. Fala, meu... Ele queria o Jon Snow. Aí ela... Outra pessoa me traiu. Que saco. Que merda. Aí ela mata o Varys, o Dracarys, o Drogon mata o Varys e tal. Depois, ela já fica meio assim. O Tyrion pede, pelo amor de Deus, se os sinos tocarem pra ela não matar os inocentes. Aí ela fala... Eu preciso acabar com isso para proteger as gerações futuras. Então, aí, na cabeça dela, ela acaba com aquele mal que está em Kingsland, tipo, na raiz. E constrói uma coisa nova. Então, assim, na cabeça dela, ela não ia virar uma tirana. Ela só ia resolver aquela questão. Ia matar a inocente, mas na cabeça dela ia ser para um bem maior. Só que, mano, ela tava muito surtada. Então, quando os sinos tocam e todo mundo se rende, ela não para. Aí ela pega o Dracarys e vai, mano. Às vezes, o lado alto não deu pra ouvir. Sei lá. Os caras tocando, ela... O quê? Abre a janela, o Rafael, pra ver o que aconteceu. É, exatamente, aquele vento batendo. Mas o foda é que ele matou ela, o Jon Snow matou ela. E, tipo, não deu nem a chance dela, tipo, tomar um antidepressivo, se recuperar, sabe, do surto. Como que ele mata ela mesmo? Cara, ela acabou de conquistar a Kingsland. Pô, ia dar mó dó dela, porque ela tá toda fofinha, né? Total. Tipo, ai, a gente agora... Nós podemos reinar juntos, eu conseguia. Então, na cabeça dela, ela fez o que era necessário, né? Sim. Se você olhar por esse lado... Gente, eu não tô defendendo aqui que o massacre dela... Eu não tô defendendo aqui que o que ela fez foi certo. Eu estou trazendo um subterfúgio pra gente entender a narrativa em cima do personagem. Porque esse é o motivo. Então, pra mim, é muito vago dizer, ela ficou louca. Pô, mas olha tudo que ela passou. Olha... Tipo, não é que justifica. Justifica. Mas tem uma bagagem, pô. Eu acho que ela não ia continuar nessa toada. Ela ia cair em cima. Eu acho que não. Por quem ela era, não. Nem deram a chance. Tantos outros reis piores tiveram chance. O pai dela era louco. Mano, o pai dela chamou o pai do Ned e o irmão mais velho do Ned pra Kingsland, pendurou os caras e torrou eles. Isso que começou a rebelião do Robert. Porque o Ned falou, Robert... O Robert já falou, ah... O Targaryen, ela também roubou a sua irmã que tava pretendida pra mim. Vão acabar com esses Targaryen. Aí se juntaram com os Lannisters e mataram o rei louco. O pai dela tinha fogo vivo espalhado pra cidade, que a qualquer momento ele ia botar Kingsland pros Ares, que foi o que a Cersei fez no sépto de Baelor. Isso é ser louco. Isso é loucura, cara. Entendeu? A Daenerys não. Não é isso que incomoda vocês no final. Não. É mais a decisão do... Decisão do Jon Snow. Porque assim, pensa... Aquela reuniãozinha também. É. Muito bom. Bem mais ou menos. Parece finalzinho de novela, né? Porque pensa assim, já que o Jon Snow matou ela e ele é o herdeiro, assume o trono, caramba. Ó, gente, eu vou assumir o trono e, assim, o Drogon já destruiu o trono. Também não tem mais trono. Vamos construir uma nova democracia. Vamos construir um novo reinado. Democracia não, porque não tinha democracia, era rei, né? Vamos começar uma nova monarquia, uma nova dinastia. Vamos começar do zero. Vamos quebrar a roda, que era o que eles queriam. É, o tempo todo. Aí, não, mano. O Jon Snow podia resolver. Não, o Jon Snow vai preso. Verme Cisento, que virou o rei de Kingsland. Ele é exilado, né? Cara, fico puto. Aí, mandou o Verme Cisento embora. Pronto, você vai. Vou pra terra da Missande. Aí, eu termino com o Verme Cisento num navio indo embora. Indo embora com os Imaculados. Aí, eu falei, velho, não dá pra engolir isso. Aí, faz um conchavo ali. Novo Conselho, é um pequeno conselho. Parece os Trapalhões. Tyrion, Sam, Brienne. Nada a ver. Não, os Trapalhões. Cara, eu falei, você é mais quieto dos Trapalhões. Não, e teve umas piadinhas ali na... Cadê o Drogo? Cadê o Drogo? O Drogo tá por aí. Aí, o Bran, eu vou ver onde ele tá. Tipo, você vai entrar num corvo e vai ser atrás do Drogo. Qual que é o seu problema? Saiu o vôo corvo. Aí, PCT. Pô, velho, menina. Eu lembro que todo mundo tem isso com o final. De repente, começam essas piadinhas. Todo mundo se olha, tipo assim. Ah, mano. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Você falou, é verdade. O tom mudou, né? Sim. A série nunca teve aquele tom. E, de repente, virou sessãozinha da tarde e tal. Cara, eu aceito. Quando os séries congelarem e apareceu os letreiros. É. Não, do... É. Sim, sim. Eu aceito a sétima temporada não ser boa. A oitava temporada não ser tão boa. Aceito a Batalha de Interfell ser um baita episódio caro, mas tudo no escuro. E ainda o Sapotini que botou a culpa na gente. Que a nossa TV era ruim. A TV era ruim? Ah, para. Eu não filmei pra esse tipo de TV. Eu falo, mano, me respeita, irmão. É, rapaz. Me respeita. Ah, eu aceito tudo isso, Vilela. De verdade. Mas o roteiro eu não aceito, não, mano. Essa Batalha Escura, eu não achei a pior coisa, não. Também não acho, também não acho. Porque tem um clima. Tem, tem. Tá meio tenso o rolê. Tá certo você ter comentado o brilho da sua TV? É. Mas tá do certo. Tem a explicação. Manual. Manual. E aí você pensa, ah, não tinha luz elétrica lá, né? Tudo bem. Faz sentido, né? Só tinha tocha e tudo. Não, e tem umas conveniências também. Quem morre, a hora que morre. Pra caramba. Não morre uma pessoa porque ela precisa. Tem umas conveniências. Pô, mas cara, mas não é, não é foda a Arya vindo pra cima do Rei da Loja. Incrível, incrível. Aquilo ali é maravilhoso, cara. Nossa, eu acho que eu ganhei que tá igual Copa de Mundo, assim. Sim, sim, sim. É incrível. É tudo bem construído nesse sentido porque não tinha material. Os caras tinham uma ideia. Mas cara... O que você acha que o George R. R. Martin falou pra eles, assim? Agora? Não, pra eles terminarem. Nada, né? Não, eu acho que ele falou do Brain. Eu acho que ele falou do Brain, que ele queria o Brain. Ah, tá, o que você acha que ele falou do que era o final? É, tipo, ó, vai por essa linha e se vira ali. Acho que o Brain, cara. Acho que o Brain foi o principal. Eu acho que Daenerys e Jon era fanfic, porque isso era uma coisa que rolava muito no Reddit. A galera queria esse casal. Ficava cheio pra falar, pelo amor de Deus. Rolou um fanservice. E o Dragão do Fogo Azul lá também foi fanservice? Tinha uma teoria, né, também, de que o Brain ia entrar no Viserion, né? Cara, pode ser também que o Dragão tenha sido fanfic. Os caras quiseram agradar muito, né? Os caras quiseram agradar muito, né? O Dragão. O Dragão que foi casada. O Dragão.